Maritou, aldeia parou, pra ver o futuro daquela morena O povo vai louco, a forma doidou, o cheiro só podia tocar na minha aldeia Vamos lá, Sônia! O baio da aldeia, com todo o tempo, chegou uma morena e logo arrastou Aos nove primeiros, subiu a tensão, dos caminhos do Pá, em outra pistão O melhor do mundo, está para chegar, ouê, 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 ouá Quando o seu futuro, era que quis mostrar, foi o fim do mundo, ai, 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 ai A casa ficou, aldeia parou, pra ver o futuro daquela morena O bagulho, a moda brilhou, hoje é só o futuro da minha aldeia O baio da aldeia, com todo o tempo, chegou uma morena e logo arrastou Aos nove primeiros, subiu a tensão, dos caminhos do Pá, em outra pistão O melhor do mundo, está para chegar, ouê, 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 ouá Quando o seu futuro, era que quis mostrar, foi o fim do mundo, ai, 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 ai A casa ficou, aldeia parou, pra ver o futuro daquela morena O bagulho, a moda brilhou, hoje é só o futuro da minha aldeia A casa ficou, aldeia parou, né, ai, 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 ai O baile da aldeia com tudo é bom Chegou uma morena e o ar agachou Aos nomes que pedem de chuva e perfeição Prista ou paga na linha para cristão O melhor de tudo já para chegar Oh, 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 oh Quando sempre o Deus eu nem quis mostrar Por isso que o mundo vai, ai, 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 ai A malda ficou, a aldeia parou-se A ver o poder daquela manéia O povo bailou, a moda criou-se Hoje é só poder dar a minha aldeia E aí O tempo aqui é o futuro, vem balançar em tudo. Oi, 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 oi. Seja o rei, o dor, vem balançar em tudo. Vem dançar com o guio, seguir este ritmo e vem te ver balançar. Todos lados ao lado, a ser toda a noite, vem dançar até pensar. Vem dançar com o guio, sem ter uma loucura, vem dançar meu lado, ninguém fica parado. Vem dançar com o guio, sem ter uma loucura, vem dançar meu lado, ninguém vai ficar parado. Seja quebra e tudo vem avançar Seja morena, toda a perna avançar Seja quebra e tudo vem avançar Seja morena, toda a perna avançar Seja quebra e tudo vem avançar Seja morena, toda a perna avançar Seja morena, toda a perna avançar